é bom que jogo é esse né eu não sei né eu vou te mostrar esse jogo aqui no canal né eu vou te mostrar ainda não, eu vou te mostrar ainda não é pessoal, na primeira vez eu acho que eu te mostro aqui não esse jogo né apertar start o modo fantasma tem né vou deitar umas fotos o modo fantasma né opção 1 vamos ir pra 1 tá quiser baixar o jogo, baixar pela pela pistola tá tá barato lá o jogo, tá gato, não conta nada se quiser esse jogo, os outros jogos de terror daqui, outros conteúdo tá só seguir esse canal dê se eu gostei vamos começar aqui esse jogo né de terror né que a gente nunca jogou com esse jogo opa pessoal, onde é essa chave aqui né, isso aqui é uma chave é pessoal, onde é essa chave aqui né, isso aqui é uma chave é como é que negócio é esse hein rapaz tem uma cama bem aqui ó vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá só uma coisa tá eu não conheço esse jogo minha primeira vez tô jogando esse jogo de de terror tá eu tinha mostrado aqui no canal só outros jogos de terror que eu acho que esse aqui é parecido eu acho que esse aqui é parecido opa achei uma pessoa aqui opa achei uma opa achei mais uma pessoa eita eita mano o tamanho dessa pessoa mano tem duas pessoas aqui tem uma tem uma acho que tem uma uma acho que tem uma vovó um vovô acho uma vovó por aí eu nunca joguei esse jogo rapaz nunca joguei esse jogo eu sou o maior acostumado a jogar e 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 o que que a gente vai fazer pessoal e eu não sei né ele vem pra cada canto né ele vem né aí vocês estão vendo aqui né que o jogo tá muito diferente né eu não me lembro desse jogo aqui né não sei qual o nome dele eu vou deixar o nome dele é vou deixar o nome dele no jogo mesmo que eu não vou se vai fazendo é que vai fazendo uma presse que vai fazendo alguns vídeos eu vou tentar fazer um vídeo esse jogo aqui né pra explicar pra vocês como é que esse jogo né mano parece muito a vovó parece muito a vovó olha como é que tá isso mano como é que que isso é esse que jogo é esse que jogo é esse eu não sabia eu não sabia hein rapaz não sabia que jogo é esse e pessoal fique animado com esse jogo aqui eu pensava que não é lá e parou ou é trazer hoje no jogo de terror hoje né não sabia não era ele eu acho que trazer hoje por causa de terror não é que isso é alto se ele é pra vocês né cadê abre essa porta aqui mano não abre essa porta não né será que o jogo atualizou eu não sei né acho que sim eu acho olha como é que eu vou cuidar como eu joguei esse jogo na minha vida nossa primeira vez tá jogando esse jogo eita 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 eu caí dentro de um negócio a não tô no dedo no estacionamento né a bugar o negócio e por aqui pessoal pessoal eu vou deixar o nome dele na o papel esse lá tá no título do vídeo rapaz mano perdi o negócio perdi tudo tem que fazer aqui nesse jogo rapaz não sei que não sei que tem que fazer esse jogo rapaz mano o negócio no jogo da vovó tem como largar olha cadê ai tá negócio no jogo da vovó vovó deixa eu pegar esse negócio ele pegar o pé de cabra é isso mesmo rapaz e que negócio é isso ah tá esse track boom que vem da arma o que que é isso aqui tem nada aqui não né pra se esconder dentro daqui tá pegando na gente né essas portas tudo fechada essa aqui não tá né o jogo tá ficando bem não sei se eles devem ter como baixar muito alta só melhorou um pouco aqui aqui só tem cama tem alguns quadros por aqui né acho que são bem deles eu acho e essa casa é grande como vocês tão vendo aqui ó essa casa é grande vocês tão vendo oi 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 vocês tão vendo mesmo né essa casa aqui é grande né não é pequeno bom só pra vocês né que esse jogo aqui eu não conheço ele né conheço mesmo não agora que eu conheci ele né porque eu fui trazer ele hoje pro jogo de ferros hoje, né? Pô, não é isso, né, pessoal? Lá pela frente vai conhecer mais jogos. Hum, dá pra visitar. Tem como, tem sangue ali no chão, ali, sangue. Vou encerrar o vídeo aqui, né? Eu vou... Vou fazer algum vídeo dele aqui, né? Que eu saber o nome dele, né? Aí sim. Mas quando tiver jogando aí o modo, tipo, normal, fácil, difícil, aí tu ia perder rápido. Enquanto não é isso, né? Eu não preciso me apressar todinho. Não preciso, tipo, me apressar todos os dias. A porta abriu. Não, tem que ter um código. Onde a gente vai achar esse código, hein, mano? Mano, eu quero achar esse código. Né, pessoal? Tá impossível de achar o código agora, é? Pessoal, cadê o código daqui, mano? Cadê o código? É, acho que não tem código nenhum, né? É, acho que não tem código nenhum, né? Acho que vou deixar no próximo vídeo, eu acho. Vai ter uma parte aqui, né? Peguei uma arma, olha, 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 olha. Esse jogo tá na versão 1.0.1.0.6, né? Acho que deve ser novo, acho. Então, a gente vai mostrar aqui, né? Aqui no canal, né? Algumas partes desse jogo aqui, né? Ele ficou bacana, ele. Não vou, não vou, não vou. Então, deixa o seu gostei, tá? Deixa o seu like. Se inscreve aí, tá? E até o próximo vídeo. Tchau pra vocês, tchau.